Fala pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Eu sou o Super Antonioni Rodrigues, você é você e este é o Orbita Geek, que vai levar você para uma órbita de informação, diversão e muita interatividade. Se inscreve no canal, porque além de ficar informado de quanto tiver novidade, você também concorre a prêmios. Ó, pessoal, todo mundo tá vendo aí essa disputa pela audiência nos cinemas de Batman vs Superman e Capitão América Guerra Civil, né? Toda hora tá saindo aí teorias, notícias de bastidores, notícias de possíveis cenas, descrição de possíveis cenas e, claro, vídeos e teases e trailers. A todo momento tá isso acontecendo. E lá na Comic Con Experience, o Antony Russo, o diretor Antony Russo na Comic Con Experience, falou que ele e o irmão admiravam muito o trabalho de Zack Snyder e que quanto mais filmes baseados nos quadrinhos, melhor. E que não via tudo isso como uma comparação, não. E que ele, com certeza, iria assistir ao trabalho. Veja só, cara. Antony, vê só. Pra você, não é uma competição. Mas para nós, geeks, que estamos sempre aí conversando e tal, a gente percebe, sim, uma comparação, uma competição, entre o pessoal que é fã da DC e o pessoal que é fã da Marvel. Não tem como tirar. Isso é como futebol, cara. Se você gosta do seu time de futebol, você não vai deixar que ninguém queira ser melhor do que ele, que o outro time, você não vai querer que o outro time ganhe. Claro, todos os dois lados, tanto os fãs da Marvel quanto os fãs da DC, vão para o cinema sim assistir o filme de quem você considere rival, né? Os fãs da DC vão sim assistir o filme da Marvel, lógico, pra estabelecer uma certa comparação. E o contrário também se aplica. Os fãs da Marvel vão até a DC pra estabelecer uma comparação. Eu creio que quem é fã de verdade, que quem acompanha os personagens e que ficar no meio do muro, são muito poucas pessoas que vão fazer isso. Mas a maioria já tomaram o partido, sim. Mas só falando um pouquinho mais de Batman vs Superman, é o seguinte, o site Joblo falou que pra você que curte vilões, essa daqui é uma notícia muito massa. Você acompanha aí pelos quadrinhos e pelos desenhos, você vê que o Lex Luthor, que não tem o poder equiparado ao Superman, utiliza uma armadura, armadura roxa e verde. E o site Joblo falou que o Lex Luthor vai usar essa armadura no filme. Então, você pode esperar aí, e eles disseram mais. A armadura é muito próxima à armadura dos quadrinhos. Lógico, que com um toquezinho da Warner. E ela, possivelmente, no filme, virá feita por uma tecnologia kriptoniana. Olha isso aí. E também que o ator que faz o Lex Luthor assinou o contrato para vários filmes. Aí, possivelmente, ele vai aparecer em Liga da Justiça. Então, é isso aí. Você já escolheu o seu lado, Batman ou Superman? Ou você já escolheu o seu lado da Guerra Civil? Porque você pode perceber, cara, ele disse que não vai ter disputa nem comparação. Mas é incrível. Os dois falam de super-heróis que tomaram lados diferentes. Que, tudo bem, no final, podem até terminar juntos, lutando pela humanidade. Mas, pelo menos nos filmes, a pegada é essa. É dividir. É Batman versus Superman. E Guerra Civil, que você já sabe o que acontece na Guerra Civil, né? Fora isso, também tem, como eu falei, a luta entre os fãs. E se você é fã da DC, o que você está achando até agora dos produtos Marvel para Guerra Civil? E se você é fã de Marvel, o que você está assistindo, achando até agora, sobre os produtos que a DC está lançando sobre o seu próximo filme? Fala aí pra gente, sabe como? Nas redes sociais. Vai curtindo, vai compartilhando, vai se inscrevendo no nosso canal. E, ah, eu tinha falado pra vocês que ia ter um sorteio, não. Uma premiação especial pra alguém aqui no programa hoje, né? Pois é, eu tô aqui com um presente pra tentar apaziguar aí essa história, pra tentar fazer a paz entre esses dois e dizer Superman, tô lhe dando esta cueca vermelha pra você poder voltar a usar por cima da calça e não precisar, como vingança, roubar a máscara do Batman. Tá aqui, vou mandar pra você. Espero que você goste, espero que você use. E espero que acalde seus ânimos, cara. Se o problema era esse, já está resolvido. Vou ficando por aqui, vou esperar o Homem de Aço vir buscar o prêmio dele. Você fica aí ligadinho no Orbitagic, como eu já disse, vou dizer de novo. Se inscrevendo no nosso canal e curtindo aí tudo o que tem por lá. Porque sempre tem notícia boa. E eu fui! E aí Obrigado.